Na parte 1 desse relato, estava contando que havia convidado um grupo de amigos, Daniela, Diego e Ana, para ir em um parque de diversões supostamente assombrado. Segundo a lenda, tinha ocorrido um assassinato duplo lá, e meio que ficou assombrado até declarar falência. Então falaram que até hoje lá está alguém para apanhar pessoas que ousam entrar nas ruínas. Mas nós não demos muita atenção à lenda e entramos. Acabamos entrando em um circo, e a nossa respiração parou por um minuto. Nós vimos um palhaço de costas a devorar o corpo de uma jovem da nossa idade. Ele nos viu e correu em nossa direção. Meus amigos haviam desaparecido, fugiram de medo. Eu corri para a casa tentando me livrar daquele palhaço. Em casa agi normalmente. Ainda agoniada com os acontecimentos, liguei para os meus amigos e nada. Então por volta das 21 horas fui dormir. Acordei. O relógio marcava exatas 3 horas da manhã. O meu celular sem mensagens dos meus amigos. De repente uma gargalhada alta. Eu tive medo, mas fui à janela do meu quarto que ficava no segundo andar da minha casa e vi o que não imaginava. O palhaço estava no meu jardim com algo a escorrer sangue em suas mãos. Não. Espera. Aquilo é... Não. Aquilo é a cabeça dos meus três amigos. Isso quer dizer que a próxima sou eu. Rapidamente fui para baixo da minha cama. E bem, eu consigo ver os pés dele. Eu sinto um cheiro de podridão e sangue que invadiu as minhas narinas. Logo percebi que a cabeça da minha amiga Ana estava no chão. Agora de olhos abertos a olhar para mim e ouvi o palhaço dizer, Bárbara, 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 quase como se estivesse a cantar o meu nome. Mas a pergunta é, como é que ele sabe o meu nome, sendo que sou nova nessa cidade? Eu então saí de debaixo da cama. Nessa hora o palhaço disse, execução feita com sucesso. Eu então respondi, tal e qual como combinado. Se eles achavam que me ia esquecer das vezes que eles me fizeram sofrer, estão enganados. Agora acabam assim, desse jeito. Há dez anos atrás, eu era uma menina calma, reservada e com muitos problemas de baixa autoestima. Quando aqueles três desgraçados apareceram na minha vida. Eu lembro-me bem. Era fim de tarde de uma sexta-feira. Dia que conheci aquele que seria o meu melhor amigo fiel. E infelizmente ele sofreu o mesmo que eu. Então de caras foi uma amizade muito gratificante para eu não me sentir tão sozinha em meio a tanto caos. Quando neste mesmo dia, Daniela, Diego e Ana ultrapassaram todos os limites. Como se já não fosse o suficiente eles me terem agredido, ainda mencionaram e zoaram com a morte da minha avó. Senti lágrimas queimarem meu rosto. E tudo o que pude fazer foi correr para longe e pedir para minha mãe me mudar de escola e até de cidade juntamente com John e recomeçarmos do zero. E engraçado foi que depois de tantos anos e psicólogos para eu conseguir me manter viva, eu esbarro com eles na mesma turma que eu e John no ensino secundário. E se você acha que eles me reconheceram, melhor não achar porque eu mudei muito. Perdi peso, mudei minha aparência, porque na verdade eu nunca mais me senti satisfeita olhando para mim no espelho e ter a mesma aparência que aquela menina lá do passado. Eu e John, como bons manipuladores que somos, fomos lá fazer amizade com aqueles idiotas. Eles nem desconfiaram, porque quem faz esquece, mas quem sofre sempre vai lembrar até o dia da sua morte. Eu então ali, com a cabeça da minha querida amiga Ana nas mãos e pensando, eu jogo para os cães comerem ou chuto para longe? Consigo ouvir John rindo de tanto prazer. Nós damos um abraço apertado e pensando bem, essa coisa de matar. Quem faz bullying e se acha o durão é realmente engraçado. Ver os parasitas da sociedade implorando por misericórdia em prantos é algo muito satisfatório. E eu não tenho nada a perder mesmo? Então cuidado com quem você machuca, porque você não vai conhecer um assassino até você ter a ousadia de o provocar. E eles não têm piedade. E você acha que um assassino é geralmente uma pessoa agressiva? Bem, só tenho a dizer que eu era a pessoa que em toda a minha vida parecia a vítima. E veja só eu aqui, suja de sangue e sem piedade pelas pessoas. Acho melhor você ter cuidado com quem está aí do seu lado. Vai que essa pessoa te mata. Esse é o meu relato. Contribua com o Apoia-se do Assustado e tenha seu nome nos créditos dos vídeos, além de outros benefícios exclusivos. Envie o seu relato através do link na descrição. Siga o Assustado no Instagram, TikTok e Spotify. Todos os links na descrição.